O original Luanzinho do Recife Léo Ricardinho, Senerozzi Zeca Malvina Tantaria que elas gostam Estou na escada da favela Bitoca na madruga Onde nós sarra nele de estraba na viatura Cheio de malote, pentão de Robocop No alto Santo Antônio que os brigam com a toque A pedido da firma, sarra forte Na gloca da pitada Pentão de Robocop Na gloca da pitada Com pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Com a gloca e camuflada Com pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Com a gloca e camuflada Com pentão de Robocop Com pentão de Robocop Com a gloca e camuflada Com pentão de Robocop Carra forte, carra forte, carra forte Na gloca da pitada Com pentão de Robocop Na bloca adaptada com o pentão de Robocop Na bloca adaptada com o pentão de Robocop Neurose no beat, pô ECC é o vedose de rede Tejamos a música que produziu A mais de barra, a mais de mil Tô na escada da favela De tocar na madruga Onde nós sarra nele e destrava na viatura Cheio de malote, pentão de Robocop No alto Santo Antônio que o esbeu na ponta toca A pedido da firma, sarra forte Na bloca adaptada com o pentão de Robocop Na bloca adaptada com o pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Car bloca e camuflada com o pentão de Robocop Car bloca e camuflada com o pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Car bloca e camuflada com o pentão de Robocop Com o pentão de Robocop, com o pentão de Robocop Car bloca e camuflada com o pentão de Robocop Carra forte, carra forte, carra forte, carra forte Na Glock adaptada com o vento de Robocop Na Glock adaptada com o vento de Robocop